E enquanto o clima de tensão continua a subir de tom no Médio Oriente, já há mais de 500 mil deslocados no Líbano. A população está a fugir do sul para o norte do país e mesmo para os países vizinhos, como é o caso da Síria, onde já chegaram mais de 22 mil pessoas. É com uma enorme carga de incerteza na bagagem que muitas famílias abandonam o Líbano sem olhar para trás. Desde segunda-feira, que mais de 22 mil pessoas decidiram fugir dos bombardeamentos israelitas no país. Partem à procura de paz ou, pelo menos, de um lugar longe do conflito. No entanto, já são mais de 500 mil o número de deslocados no Líbano. Houve vários bombardeamentos, por isso partimos. Estávamos em Gouber e fomos atingidos lá por um ataque israelita. Fomos para Beirute e também havia bombardeamentos. Então voltámos para a Síria. É assustador. Às vezes há bombardeamentos e outras vezes não. Apenas ouvimos explosões. Os meus filhos começam logo a chorar. Já na Síria tentam instalar-se onde e como podem. O objetivo passa por assegurar alguma tranquilidade no meio de tanto caos. Fugimos para cá porque houve bombardeios. Foi por isso que fugimos. Não podíamos estar lá com as crianças. Eu estava a hospedar numa região no sul de Beirute. Trabalhámos lá e estávamos instalados. Quando as explosões começaram, tivemos que deixar os nossos trabalhos e vir para a Síria. De recordar que Israel e Hezbollah têm trocado tiros na fronteira israelo-libanesa desde o início da ofensiva israelita na faixa de Gaza há 11 meses, desencadeada por um ataque do grupo extremista palestiniano Hamas.